A chegada da minha EV1 Sport Eu já fiz o vídeo aqui registrando a retirada dela Deixa eu mostrar aqui pra vocês me verem E aí? Beleza? Eu já fiz o vídeo aqui registrando a saída dela Do caminhão, recebi aqui na porta de casa Na porta do meu prédio E tô aqui mostrando pra vocês aqui de primeira mão Que eu recebi hoje, dia 13 de maio de 2021 Às 11 e meia da manhã A EV1 Sport Então deixa eu mostrar pra vocês aqui Ah, que legal, cara Muito legal, gente Então fica aqui o registro Pra vocês todos que estão ansiosos O pessoal que já comprou A EV1 Sport Tá aí, ó Vai chegar de vocês E ela vai chegar exatamente assim A caixa é de papelão É bem diferente da caixa Da primeira caixa que eu tinha recebido Da EV1 2019 Quem quiser depois acompanha Tem um vídeo que eu fiz com unboxing Pode colocar aqui no canal Unboxing EV1 Volts EV1 E tem lá a caixa Foi muito legal Foi uma emoção muito boa Porque imagina, gente Você comprar uma moto E você receber em casa E você receber em casa essa moto Receber em casa Tá aqui, ó Ó Essa aqui é a Psyduck Tá aqui a Psyduck Vocês verem que é Eu tô aqui Eu tô em casa mesmo Essa aqui é a capa da É a capa que eu tenho Da Iglucat, tá, gente? Então tá aqui, ó Psyduck aqui Tá? Eu tô em casa A Chiquinha não tá aqui Tá lá no Harley Ali tá a mala acabada Pra vocês verem que Eu tô em casa mesmo E Bem legal, bem legal Eu lembro quando O pessoal da Voltos Falou comigo que eles iam mudar a caixa Que eles iam mudar Todo o conceito de De entrega Que ia ficar uma coisa Mais fácil pra receber É, mais leve Eu Eu, claro Acreditei nos caras Óbvio Eu sabia que eles iam fazer Uma coisa completamente diferente Da experiência anterior Mas me surpreendeu Porque a caixa É, a moto Ela pesa 120 quilos E aí peço desculpa Se o pessoal da Voltos Se eu me enganar Aqui no peso, tá É, eu acredito Que essa moto Ela tá sem bateria É, o efeito, pessoal Mesmo ela sem bateria É pra vocês terem A noção de como é O unboxing, tá Depois eu vou Mostrar pra vocês Quando as baterias chegarem Mas por enquanto Essa moto Ela tá sem bateria Então É pra vocês terem A noção de como é Que se recebe Uma moto comprada No site da Voltos Voltosmotors.com.br Então vocês vão ter Exatamente Essa mesma sensação Que eu tô tendo Que é uma coisa Completamente diferente De você ir numa concessionária E você ir lá E pegar a moto Aqui não, cara A moto tá pronta Você vai receber a moto Em casa A transportadora Vem, entrega Na porta Da tua casa Ou do teu prédio No meu caso aqui Eu recebi aqui E o pessoal Foi super educado Me deu todo o apoio Eu pedi pra colocar Exatamente no lugar Nesse lugar aqui Porque Aqui em Salvador Tá chovendo, né Então eu coloquei Num lugar que Molha um pouco menos Mas eu quero já fazer logo Esse vídeo aqui Pra registrar vocês Eu não vou fazer Um unboxing agora Tá, não vou fazer Eu tô pensando Se eu faço uma live Junto com um unboxing Eu tô pensando aqui, tá Mas eu quero primeiro mostrar Eu vou fazer um unboxing hoje, tá Até porque São Meio dia, né, cara Recebi a moto Tem 30 minutos E eu quero Mostrar, compartilhar Com vocês essa alegria De estar recebendo Eu acho que é a primeira EV1 Sport do Brasil Eu acho que é a primeira Que tá sendo enviada E agradeço muito a Volt E galera, repito Isso aqui é pra vocês Terem uma noção Do unboxing, tá Não tem questão De privilégio Nem nada Simplesmente É uma ação de marketing Tá É uma ação de marketing Visto que eu sou patrocinado E não tem questão De privilégio Não tem favorecimento Não tem nada A moto tá sem bateria Então eu não vou poder Testar É mais pra vocês Terem a noção De como é receber Uma moto da Volt Em casa Fazer o unboxing Tá Num segundo momento Eu vou receber as baterias Vou testar a moto Vou botar na rua Pra vocês sentirem comigo E é isso, tá Então quem comprou A EV1 Sport Fica tranquilo A tua moto vai chegar E vai chegar exatamente assim Numa caixa de papelão Super bem feita É óbvio, né gente Essa moto Essa caixa foi transportada Então ela tem Sinais de manuseio Tá vendo Rasgou aqui É uma caixa de papelão E foi manobrada Manuseada Então mesmo assim Ela tá íntegra Aqui foi no momento Que eu puxei E acabou rasgando Mas ela tá super íntegra Super íntegra Eu preciso mostrar isso pra vocês A integridade da caixa Tá aqui ó Super íntegra As tiras Aqui ó Bem afixadas A moto não correu Tá Muito legal A Voltz Pessoal da Voltz Parabéns Vocês inovaram muito Com essa caixa Tentar explicar pra vocês Deixa eu virar aqui pra mim Pra vocês verem minha cara feia Cadê? Mostra a cara feia Aê A primeira A primeira EV1 A caixa Ela era Uma Uma estrutura metálica Como veem as motos convencionais Todas as motos É porque a gente não recebe moto em casa Só essa empresa aqui ó Que Entrega a moto na tua casa Então Todas as motos Elas são transportadas Numa estrutura Numa É como se fosse uma Gaiola de Faraday É numa gaiola mesmo Com estruturas metálicas Tirantes Essas tiras aqui Pra manter a moto fixa E a moto Ela vem toda Com proteções Eu digo qualquer moto Qualquer moto é assim A Voltz A EV1 A primeira Não foi diferente Ela também vinha Com essa estrutura Só que você recebia em casa Com estrutura e tudo Então foi assim Que eu recebi A minha primeira EV1 2019 E está no vídeo Está tudo registrado E por incrível que pareça Eu fiz tudo sozinho Fiz tudo sozinho Por que? Por incrível que pareça Porque Eu desmontei tudo Eu tirei a moto Da caixa Da estrutura E a moto Era mais leve Do que essa aqui Se não me engano Com as baterias Ela veio com uma bateria Depois eu recebi a outra E ela estava pesando 117 quilos Essa aqui Sem a bateria 120 Eu posso estar enganado Tá pessoal Eu peço desculpas A Voltz Se eu estiver enganado Em relação aos dados Aos números Eu realmente Eu posso estar enganado Então eu consegui fazer tudo Consegui tirar a moto Consegui desembalar A única coisa chata Dessa situação Que eu inclusive Informei Tanto o pessoal da Voltz Quanto para o pessoal Do O pessoal que está acompanhando O vídeo Que acompanhou o unboxing Foi que Eu Eu senti Uma dificuldade Para tirar a estrutura metálica Então eu tinha que Desparafusar Eu tive que pegar Nada demais Sabe Mas é um pouco chato Aí os caras fizeram o que Isso aqui Aí os caras Eles fazem Exatamente isso Eles botam Numa estrutura De papelão Que facilita Ah Muito legal Que facilita exatamente A vida da gente Para receber uma moto dessa É isso É massa Para entregar pizza É isso aí Assis É massa Para entregar Cara Eu estou muito Beijo aí Riquinho Beijo aí pessoal da Voltz Cara Estou feliz para caramba Muito feliz E é o seguinte Deixa eu voltar para cá Vocês tem que me olhar Cara Vocês veem a cara de voo É Vocês sabem que eu tenho Mota combustão Né Aqui Upside up Eu tenho uma chiquinha Que está na Harley E Eu Nesses últimos Dois meses Eu estava muito Principalmente No mês de Março Eu estava muito tenso Porque a gasolina Aumentou muito E vocês tem Acompanhado Minha atenção Em relação Ao preço Do combustível E eu estava saindo Para fazer Minhas Comprar Comida Eu compro Congelado No almoço Então eu uso a moto Para poder comprar Comida congelada Eu não cozinho Então Eu estava tendo Um gasto Muito chatinho Porque eu estava Indo de Harley Ou de Malacabada Ou de Psyduck Mota combustão E um trajeto De 10 15 km Ida e volta Acho que um pouco mais Acho que de 20 20 km Ida e volta É um pouco chato Você gastar Ainda mais Para você fazer Uma coisa tão banal E eu estava Sentindo falta Da EV1 E eu Confessei Várias vezes Para vocês Deixa eu passar Esse barulho Aí Pronto E Eu estava Sentindo necessidade De uma moto elétrica Eu confessei Várias vezes Para vocês Essa minha Necessidade Já há dois meses De ter uma moto elétrica Então Ainda bem Que já chegou Ainda bem Que a EV1 Esporte Chegou E E agora Eu vou ter Essa possibilidade De economizar Muito Fazendo as coisas Mais básicas Que é me deslocar Fazer supermercado E pelo que eu soube E só quando eu abrir Que eu vou ter certeza Essa já vem Com bagageiro A EV1 A primeira Ela não tinha O bagageiro Então Essa aqui Parece que já vem Pelo que eu vi Parece que essa já vem Com bagageiro E eu simplesmente Vou poder pegar O bagageiro Da mala acabada E colocar Comprar a base Eu vou ter que comprar A base para colocar É um bagageiro Que vem aqui Tá E eu vou comprar A base Jive Do Mono Key E simplesmente Eu vou usar O mesmo bagageiro Da mala acabada Na minha EV1 Sport E vou poder fazer Compras Pessoal E aí Que é a grande sacada De uma moto dessa Scooter Eu chamo Scooter de moto É a praticidade De você ir Para qualquer lugar De forma Muito econômica E isso aí Em tempos De gasolina Seis reais Isso é muito legal Agora A C Junior Você falou Cabe até na sala de casa Cabe Mas não se engane Muitos que Que Olham A A EV1 Tanto a primeira Tanto a primeira Quanto a EV1 Sport Elas tem a mesma estrutura A EV1 Sport Ela tem algumas Modificações Pneu Suspensão Está melhor Tem muitas melhorias Que depois eu vou explicar Para vocês Num review Mas o tamanho dela Muita gente acha Que ela é pequenininha Que ela é uma moto micro Não se enganem Eu tenho vários amigos Que vieram para cá Júlio O Barbosa Já veio para cá O Marcão Motovlog Já veio aqui em casa Então assim Eles olharam E Cara Essa moto é grande Ela é quase uma PCX Ela é um pouco menor Do que uma PCX Então não se enganem Em relação ao tamanho dela Engana bastante Ela é uma moto Que tem um porte Muito legal Ela tem um porte Muito legal E dá para colocar Em casa Ela é prática Ela é Óbvio Mas ela não é Uma moto micro Pequenininha Minúscula Muita gente acha Pelo fato de ser Uma moto elétrica Ela é uma moto Minúscula Não se enganem não Ela tem um porte legal É uma scooter Ela tem porte Das scooters Da Nel Da Elite Ela tem esse porte aí E o que eu acho Mais interessante Nessa moto aqui Nessa scooter É que ela tem Uma suspensão Incrível E conforto Coisa que É difícil você achar Numa scooter É uma suspensão Bem E agora melhoraram ainda A suspensão Ela está melhor Já era boa E é o seguinte Não é papo De Produtor de conteúdo De influência Deserda não É a real Todo mundo Que pilotou Essa moto Todos Falaram Da qualidade Da suspensão E da qualidade Da ciclística Ela é muito levinha Mas a suspensão E o banco Impressionou Só que o banco Eu lembro até o Rick Falando O banco dessa aqui Está melhor Está bem melhor Depois eu vou explicar Com detalhes Para vocês Mas Eu estou muito Enfolgado Quero mandar um beijo Para o pessoal Do Telegram Beijo aí Beijo para todo mundo Do Telegram Os Voters Do Telegram Beijo para vocês Viu E um beijo Para o pessoal Da Votos também Pessoal do Telegram Que comprou a Votos Vai chegar de vocês também A minha Vem sem bateria Vem sem bateria Então Eu vou só mostrar Isso aqui é só efeito De marketing mesmo Pessoal do Telegram A de vocês Vai com bateria A minha está sem bateria Então Eu vou mostrar para vocês O unboxing Vou tentar fazer ao vivo Eu não vou prometer Mas daqui a pouquinho Eu vou Se não chover Eu vou colocar a câmera aqui Vou dar um jeito De posicionar a câmera Vou botar no tripé Sei lá Vou filmar E vou mostrar para vocês ao vivo O que vocês acham Coloca aí no chat Bora Tchico Mostra logo Beijão João Vitor Cara Vocês querem fazer Vocês querem que eu coloque ao vivo Então Daqui a pouquinho Então Eu vou Vamos marcar um horário Diga aí um horário Para vocês aí 15 horas A gente fazer o unboxing O que vocês acham É o Votos É a casinha de boneca Aqui é das crianças Daqui do prédio Hein O que vocês acham 16 horas Pô 16 horas está muito tarde O sol já está Vamos às 15 horas Não Agora não dá Agora não dá Vamos às 15 O que vocês acham 15 horas Fechou Não Não dá para fazer agora Não dá Não dá Não dá Gente Não dá Tá Agora não tem como Vamos às 15 horas Fechou 15 horas Fechou 15 horas Então eu vou fazer uma live Eu não vou programar a live Tá Quer dizer Eu vou programar E 15 horas a gente aqui Eu vou mostrar para vocês 15 horas Tá Então 15 horas eu vou tentar colocar Posicionado aqui de alguma forma Eu dou um jeito E aí nem que eu coloque O celular aqui no peito E eu vou mostrando para vocês Sei lá Eu vou dar um jeito aqui Ou na mão mesmo Não sei E a gente dá um jeito Tá bom Não sei quanto foi o frete Tá Edmilson Eu não sei quanto foi o frete Bota a marmita no microondas Deixa eu ver a pergunta de vocês Vocês querem fazer pergunta Vai lá gente Faz a pergunta aí 14 horas Não 15 15 Tá bom gente 15 Eu tenho compromisso Pior que 15 horas eu tenho compromisso Com minha filha Cara Putz Mas eu dou um jeito Eu dou um jeito Eu vou Eu vou atrasar Frouxa é você Cavalcante Vai se lascar Qual a cor branca Por que está sem bateria Porque ela veio sem bateria Eu não sei Por que ela está sem bateria Eu fui informado Que ela veio sem bateria É Frete Se não me engano Está 500 reais O DC está falando Eu não sei Tá gente É 14h59 Está dizendo o horário Do unboxing Vamos fazer o unboxing Então As 15 horas Frete Depende da região O Júlio César está falando Aqui O frete Depende da região Vai fazer vídeo Dando grau com ela Com certeza Vou dar aqui na ladeira Para ficar mais hard Qual o tempo de autonomia Tempo Tempo não É quilometragem A Volts Alega 180km Com duas baterias Para quem comprar hoje Não sei Tem que fazer o frete Tem que calcular lá o frete Lá no site da Volts Voltsmotors.com.br Ela corta giro? Corta Se você colocar No cavalete Ela vai cortar o giro Pomba preta Beijo Pomba preta Vai se lascar Faz o vídeo Subir na ladeira No 3 Pode deixar Vou fazer sim A EVS Compensa Não sei se é pergunta Compensa, claro Volts vs Chiquinha Na descida desligada Eita A Chiquinha vai saltar os pipocos Cadê? Bora, gente Bora que eu vou desligar Essa josta aqui Vai Faça seus comentários aí Bando de malacravada Pô, estou feliz, gente Acho que quem comprou EV1 Esporte Tem que ficar feliz também Porque a gente vai A gente está começando A receber as motos Hoje foi a primeira recebida Acho que Não sei se do Brasil Enfim Pouco importa Bateria da Esporte vai chegar Próximo a 200 De acordo com o Rodrigo Ono É verdade Teve atualização Que a bateria vai ser melhor Do que a anunciada Originalmente Sim O Rodrigo Ono Ele fez um vídeo Inclusive vão lá No canal Rodrigo Ono Da Ilion Rodrigo Ono Mobilidade Elétrica Da Ilion Rodrigo Ono Mobilidade Elétrica Esse é o nome do canal dele Se vocês não acharem Esse nome Da Ilion Rodrigo Ono Mobilidade Elétrica É porque não é o verdadeiro E aí ele fez um vídeo lá Falando que as baterias Que vem agora Na EV1 Sport São as mesmas da EVS E aí você melhora a autonomia Melhora o tempo de vida Da bateria Agora ela usa 100% Da capacidade Muito legal A Voltes fez um trabalho Muito legal Beneficiando a gente Que comprou E que tem a EV1 Sport Prazo de entrega Para adquirir A partir de hoje Isso aí Descer você tem que Entrar em contato Vai lá na VoltesMotors.com.br Tá Lá tem um chat Eu acho que ainda tem Não sei se tem Mas tem um Júlio também Que ele está nos grupos Do Telegram No grupo do Telegram Da Voltes Então você tem aí O ideal é você ir lá No site da Voltes VoltesMotors.com.br E lá você vai Bater um papo com o pessoal Mandar a sua proposta Pra você fazer o cálculo Do frete Saber as datas de entrega O Júlio está falando Júlio da Voltes Prazos, fretes e valores Apenas simulando no site Obrigado Júlio Valeu Descer Faz isso Descer É legal cara E ó Quando você for Comprar a tua EV1 Sport Ou EVS Usa o código RICVOLTS Ou CHICO Qualquer um dos dois RICVOLTS Que é meu irmão Rick Ou o CHICO Chico Porque o valor Do cashback A gente vai doar Pra Eloá Que tem AMI É a bebezinha Que tem AMI Atrofia muscular espinhal Então todo o cashback Das vendas da EV1 Tanto do Rick Quanto pra minha A gente vai doar 100% do cashback Então todo mundo Que quiser comprar VOLTS EV1 VOLTS EV1 Sport EV1 Sport Ou EVS Usem o cashback RICVOLTS Ou CHICO Tá bom Façam isso Porque vocês vão estar Ajudando uma criança Com AMI Valeu DC Usa mesmo Tá cara E ó Compra essa josta Pode comprar velho Tô garantindo pra você Não vai ter Não vai ter problema não Eu já tive a EV1 A primeira E foi só alegria Cara Zero problema Tá Pode comprar A EVS Sport Alguma novidade Não tem EVS Sport Não É EVS Só rider Novidade Não sei Julio Tem novidade aí Acho que tá Eles disseram Que o prazo Tá ok O prazo é Junho Mas Mentaliza Julio A Voltos alega Junho Mas Eu tô dizendo aqui Pra vocês Mentaliza Julio Julio Com L de lado Carlos Henrique Seu lindo Um beijo Um beijo Carlos Henrique Olha o Dailon Dailon tá aí Tá ao vivo Viu gente Dailon Ô Rodrigono Faltou o Dailon Viu Rodrigono Você tá ligado hein Rodrigono Faltou o Dailon No nome Dailon Rodrigono Mobilidade elétrica Tá As pessoas Não vão achar Seu canal Deixa eu ver Quem tem aqui As pessoas que eu amo Ó Felipe Cruzatti Ei japonês Beijo Felipe Cruzatti Seu lindo Carlos Henrique Outro lindão Que mora no meu coração Quem mais Rodrigono Dailon Também mora no meu coração Cadê Ó Vitor tá botando aqui Aí Ono Pila ele aí Depois ele esquenta a marmita Deixa eu ver Deixa eu ver Eita Só tem gente legal aqui Ó o Fernando Barros Tá dizendo Esperando a EVS Gosto mais de moto Do que patinete Scooter Tá bom Ó lembrando que O Júlio César Tá dizendo aqui ó Lembrando que a EV1 2019 Chega a 1800 watts Enquanto a EV1 Sport Possui 3000 watts Com 4500 de pico Bem mais forte Que o modelo inicial Valeu Júlio Pelo apoio Pelo suporte Aí ao vivo Fabiano Beijo Diego Miller Comprou? Não Não Ganhei de presente da Volt É Cadê a trail da Volt É isso mesmo Rodrigo Cobra aí Vamos cobrar a trail da Volt Vamos Vamos cobrar A Volt tem que trazer Uma trail pra cá Esse sinal é meio duplo sentido Que sinal Não entendi Ah tá Esse aqui Isso aqui é ok Não tem nada de duplo sentido É ok Isso aqui é fufu Ó a pomba preta Chico Sobre a famosa ladeira do Curuzu Com ela Eu vou subir a ladeira do Curuzu A ladeira do Tem umas ladeiras aqui brutal Eu vou subir todas Ó O Rafael Cantarelli Meu amigo Rafa Cantarelli Destruidor de ADV150 Ele subiu a ladeira lá de Olinda A ladeira mais brutal de Olinda Aqui eu vou subir a ladeira do Funil A ladeira da Água Brusca Não chega nem aos pés Dessas ladeirinhas de Olinda De Recife De Pernambuco inteiro Salvador é barril Salvador é barril Barril dobrado Então aqui a gente tem A ladeira do Funil Meu irmão A ladeira do Funil é assim É assim Eu vou subir com essa josta A ladeira da Água Brusca Eu vou subir tudo com essa moto aqui Pode ter certeza Tá Aqui é barril Salvador é toda feita de ladeira Inclusive eu moro numa ladeira E pra eu chegar aqui Sobe uma ladeira E a ladeira é assim Ó Renato Nunes Valeu Renatão Beijão Não, não precisa de ajuda não Valeu Já tô sentindo os primeiros Pingos de água aqui Caindo Vai chover Osiel Lima Sou seu inscrito Há pouco tempo Mas sou seu fã Beijo Osiel Obrigado velho Valeu Vai se lascar Um beijo Joeltson Nery Será que o painel Veio com o da EV1 Plus EV1 Plus Não Ainda Não A EV1 Plus É outra pegada É outra parada Entendeu Joeltson Você tá falando EVS né Não O painel da EV1 Sport É diferente É um painel LCD Mas cara Tá bem melhor Eu vou mostrar tudo Pra vocês Velocidade final A volts A firma Que são 75 km por hora Mas Rafael Cantarelli E o O ONU Colocaram 80 Eu acho Acho que colocaram 80 85 Não lembro João Ricardo Tá pedindo pra abrir a caixa Agora não Já já 15 horas Ó O Júlio tá dizendo A velocidade da EV1 Sport Pode chegar a 75 km por hora Mas os cabros lá Testaram Bateu mais Tá gente Felipe Cruzatti Disse ela tem alto-falante Tem Rapaz Tem uma pergunta hoje Ó O Teve um inscrito Do Rafael Cantarelli Que perguntou o seguinte Como é que faz Pra eu botar Um áudio Pra me proteger Um áudio de moto Na EV1 Pra me proteger Pra os carros Não passarem por cima Pergunta massa né Aí Eu falei pro Rafael Cantarelli É só ele fazer com a boca Assim ó Imitar uma moto Grava na josta Do celular dele E compartilha aqui No alto-falante Aí pronto Ou então ele faz Uma ambulância louca Começa a gritar E grava no celular Depois ele Compartilha aqui Pareia no bluetooth O bluetooth dele Fica no loop Bota no loop Ele gritando loucamente Passando entre os carros Dá pra fazer isso aqui Eu vou fazer Vou botar barulho de sirene Botar um monte de coisa Vou sair pelo corredor Daqui de Salvador Pra vocês verem Que essa frescagem de gente aí Falando Porque a moto não faz barulho É só fazer Dá uns gritinhos aí Grava no seu celular Deixa no loop E parei aqui No bluetooth Da moto Pronto Tá resolvido Cadê o carrinho De Ron Liman elétrica Da Volta E aí meu irmão Tudo bom Salvador é barril Isso mesmo É barril mesmo Verdade Quando eu fui em Salvador Fui na ladeira do Curuzu E pensei que eu ia pro inferno É Na ladeira do Curuzu Não é isso tudo não A ladeira do Funil Aqui é barril Você já foi na ladeira do Funil Meu irmão Já foi Na ladeira da Água Brusca Nunca foi não Aqui é Baiano Não foi ainda Obrigado por Responder no zap Chiquinho Alex Tec celular Valeu Valeu Alex Obrigado velho Eu que agradeço Você ter mandado a mensagem Saúde é vida Mostra logo a moto Não 15 horas Tio Chico Pretende pegar um EVS No futuro Sim A EVS vem pra cá também Tá Vem pra cá Ó o Rodrigo Ono Dailon Dailon Rodrigo Ono Eu desconheço esse Rodrigo Ono Tem que ter o Dailon na frente Obrigado você é top Seu mal acabado Beijo Paulo Henrique Seus lascados Quantos decibéis Ô trajando Beijo trajando Pois é Vamos ver quantos decibéis Essa josta faz Pra carregar também Eu vou botar o decibelímetro Beijo pessoal do Telegram aí Da Volt Os voters do Telegram Matheus Moraes Beijo Valeu Esse Ui vai virar meme Valeu seu lascado Giovanni Ponciano Giovanni você vai saber os valores lá no voltsmotors.com.br Tá o site Voltsmotors.com.br Vai lá Faz a cotação E se você comprar hoje Coloca o cupom RICVOLTS Ou CHICO O cashback dessa sua compra Vai favorecer um bebê Que tem AMI Atrofia muscular espinhal Então todos vocês que comprarem volts A partir de hoje Usem o cashback O código Coloca o código CHICO Ou RICVOLTS Todo o valor do cashback Vai ser doado Pra um bebê Que tem 7 meses Que é a Eloá Ela tem AMI Eu e o Rick A gente tá nessa campanha Então todas as motos Que a gente conseguir vender Usando esse cupom A gente vai converter O valor Pra Eloá Tá Deixa eu ver Um beijo Sabonete King Obrigado Você é lindo também Obrigado Eu sei que eu sou lindo Eu vou cortar Simon Vou cortar de giro sim Pode deixar Eu vou empinar também Como vocês chamam Dar o grau Eu vou dar o grau Aqui na ladeira com ela Ó O Júlio tá dizendo o seguinte O Júlio é da Volts Tá gente Apesar da moto ser silenciosa Ela conta com buzina De boa qualidade Pra auxiliar na segurança No trânsito Eu adoro o Júlio O Júlio é ótimo Vai mandando aí Júlio Vai mandando que eu leio tudo Deixa eu ver Eu vou lendo aqui Ó O Anderson já vai trocar Ele vai pegar a Krypton dele E vai trocar por essa aqui Mais economia ainda Cara faz isso Entre em contato agora com a Volts E compra agora Vai lá Usa o código Chico Ou RICVOLTS Tá Usa esse código Esses dois códigos aí Que você vai conseguir Além de você Comprar a EV1 E você vai ajudar a Eloá Tá Que é uma bebezinha Tá aqui gente Deixa eu ler aqui Pera aí Ladeira do Curuzu Tá barril Tá nada Ah Motoka Plus Mora no Curuzu Valeu velho Beijo pra galera do Curuzu aí Os outros Os outros ficam doidos Massa tio Coloca a solução de recarga do Cantarelli O Bruno Figueira A solução de recarga do Cantarelli É comer muito feijão Ele disse que é uma É uma recarga biodigestora Vai colocar um biodigestor aqui Na parte do banco E nessa área aqui Nessa área de baixo Coloca um biodigestor E aí ele vai comer muito feijão E ele vai com um prato de feijão Acoplado aqui nessa parte Comendo feijão E peidando Cada peido que ele solta O biodigestor Converte o metano Numa solução Que vai mexer a roda E aí A gente vai ter aí Infinita energia Pra essa moto incrível De acordo com o Rafael Cantarelli Tá É um biodigestor Com um prato de feijoada Acoplado Na mesa Do guidão E o biodigestor Com um buraco Aqui no banco O biodigestor fica aqui embaixo E um buraco Bem na área do fufu E aí com esse biodigestor Vocês vão conseguir ter energia Quase que eterna Claro que enquanto tiver feijão É o Forex elétrico Não, não vou agora não Eu vou até fechar essa live aqui Atitude massa Chico, parabéns pela iniciativa Valeu, velho Chicão, você com a câmera Tão próxima assim Dá pra perceber O quanto você é gato Lindo demônio Obrigado, velho Eu sei que eu sou gato Vocês me olham todo dia No Instagram No YouTube Vocês têm dúvida Se eu sou gato, velho É óbvio que eu sou gato Eu sou lindo Obrigado Vocês são tudo Um bando de malacabado Viu Ó O Jonathan Rodrigues Tem um cara que sabe Você vê que ele sabe das coisas Essa moto tem mais autonomia Que uma MT-03 Você saca das coisas Viu, Jonathan É Aqui tá chovendo Viu, cara É o O povo de Recife aí Tá sem chuva, né Gibson Aqui tá chovendo muito Viu Lúcio Fernando Beijo de Conceição dos Ouros Minas Gerais Beijo, Lúcio Lúcio Fernando Desculpa, Lúcio Beijo, Lúcio Gente, vou fechar aqui Essas hostas, tá Um beijo Deixa eu mostrar de novo pra vocês Espera aí Tá aqui Bom, 30 minutinhos aí de live Pra mostrar pra vocês 15 horas a gente volta Se der tudo certo Pra eu fazer o unboxing Talvez eu entre até antes, tá Fiquem ligados aqui no canal Eu vou mostrar pra vocês O unboxing dela Tá bom? Agora se chover Eu vou ter que adiar um pouquinho Mas a gente vai fazer sim Eu vou fazer a transmissão Do unboxing Vou colocar ao vivo aqui pra vocês E vocês vão acompanhar aí Como é que desencaixota uma moto elétrica Recebendo em casa Tá certo? Beijo pra vocês Obrigado aí pela audiência Um beijo pra Volts Obrigado pela confiança Obrigado aí a todo mundo Que faz acontecer aí essa moto Não é fácil Demorou A gente sabe A gente reclamou A gente brigou Todos nós Ficamos chateados com a Volts Mas eles fizeram Coisas que a gente Que compensam Toda Toda briga que a gente teve Toda chateação E Várias coisas que eles fizeram Pra compensar Quem teve a moto comprada No início E ficou Esse tempo todo sem moto Eles deram um suporte Bastou entrar em contato Com a equipe da Volts Eles deram todo o suporte Cada um com a sua necessidade E quem comprou Sabe do que eu tô falando Quem pagou Sabe do que eu tô falando Claro que a gente Fica chateado pela demora Outra coisa Todas as solicitações De mudanças E melhorias Dessa scooter Foram feitas E quando a scooter Chegou aqui Veio a boa notícia Que as baterias Dessa scooter Serão as mesmas Baterias da EVS Ou seja Baterias com melhor autonomia Melhor performance Então Esse é um benefício Muito legal Outra coisa Parece que alguns Que fizeram compra Antecipada Vão receber baú também Isso é muito legal E parece também Que todos virão Todas as motos Virão com bagageiro Isso eu não sabia Mais um benefício aí Pra ter essas compensações todas Qual empresa que faz isso? Reflitam Tá bom? Beijo pra vocês Até daqui a pouquinho Valeu Tchau